Olá, hoje o nosso assunto é intercâmbio. É algo que, pelo menos para a minha geração, era assim, um sonho bastante distante, né? Mas está cada vez mais fácil você se programar para conhecer outros países, estudar em outros países. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Nós conversamos hoje com a Magali Carvalho, que é uma das sócias da franquia Experimento aqui em Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Magali. Obrigada. Vamos já começar a falar sobre o intercâmbio em si. O que é o intercâmbio, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que é só para passear, para conhecer uma viagem de turismo, mas tem algo mais, né? Tem, sim. O intercâmbio, ele, na verdade, é uma troca de conhecimento que você tem. Você viaja para uma outra cidade, para um outro país e você tem a experiência própria dentro de uma casa de uma família ou de uma residência estudantil e você aprende o idioma, conhece o lugar e você também cresce como pessoa. Você conhece mais sobre você, você volta mais maduro, mais independente, mais aberto, com ideias novas e faz a nossa cidade aqui melhor também. No final é bom, tá? Muito bom. A gente vive num mundo globalizado, que reúne aí, é muito fácil você conversar com pessoas de outros países, né? E isso já está muito mais simples nas redes sociais. Mas como que a pessoa, ela pode, por exemplo, se preparar para fazer um intercâmbio, principalmente financeiramente, que era, acho que, o maior entrave antes, né? É verdade. Hoje em dia isso é muito mais fácil. Até porque hoje você tem condições de se programar para você ir daqui dois anos, por exemplo. E aí você vai pagando, mas a sua matrícula já está feita e você tem como ir juntando dinheiro que nós brasileiros, se a gente não se programar, a gente não consegue fazer muita coisa. Nosso carro é parcelado, nossa casa é parcelada e a nossa viagem de estudo também pode ser parcelada. Isso é interessante. Que tipos de intercâmbio vocês trazem, vocês oferecem em Cuiabá? Nós oferecemos vários tipos. O nosso produto, na verdade, é a educação internacional. Então nós atendemos os nossos clientes a partir de sete anos até 120, que a gente fala, que é a cobertura do seguro. Então nós começamos com os pequenininhos de sete anos com o programa de férias, que aí é o começo, que acontece em janeiro ou julho, os programas de um mês, acompanhado, com guia, e aí esses pequenos vão ter o contato com uma outra cultura, um outro país, vão dar um up no idioma, não votam fluente, porque um mês ainda é pouco, eles são bem pequenos, mas já dá para ter um gostinho. Tem os programas de high school, que esse, quem tem a oportunidade de oferecer isso para o seu filho, é um diferencial incrível, que você pode fazer o ensino médio, parte dele ou ele todo, em um outro país. E nós sabemos que a educação, se a gente for comparar a educação na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, tem diversos países, eles têm um nível muito alto, mesmo que a escola é pública, eles têm um nível muito alto. E com relação ao valor que eu pago em uma escola particular de alta qualidade, aqui em Cuiabá, eu pago quase a mesma coisa para o meu filho estudar em uma escola top nos Estados Unidos, por exemplo. Que países hoje vocês têm como comum para os intercâmbios, ou quais são os mais procurados? Nós trabalhamos com 20 países, então são vários, mas os mais procurados no top é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a Inglaterra também. Então, esses são os 5 top 5. É, e qual é o tempo de duração, geralmente, do intercâmbio? Vocês têm isso variado? Por exemplo, a pessoa, ela pode, você falou da criança que pode fazer um mês, mas existe um intercâmbio, por exemplo, de um ano? Tem, tem a parte, de um mês é mais comum porque as pessoas normais trabalham, tem como, eu tenho que viajar nas férias e agora? Resolve, faz um curso intensivo e tal, mas eu tenho cursos profissionalizantes, por exemplo. Se eu quero trabalhar, eu quero estudar no Canadá e na Austrália, tem uma instituição que não tem nada parecido aqui no Brasil, que eles dão um curso, como se fosse um SENAC aqui, mas mais profissionalizante, que eles te dão um curso para o mercado de trabalho. Você estuda um meio ano, aí você vai fazer um estágio numa empresa internacional e você volta, no mesmo tempo que você estudou, então você estudou meio ano, você faz um estágio meio ano e você volta para a escola validar o seu diploma. Então, isso você fica um ano fora, ou ele tem como fazer de dois anos até 92 semanas, que é um prazo muito bom também. Quando a pessoa quer aprender a língua de um outro país, ela pode também fazer o intercâmbio visando apenas isso, o aprendizado da língua estrangeira? Sim, ele começou assim. Quando a gente, ah, eu quero dar um up no inglês, que é o mais procurado, né? Ou no espanhol, ou no mandarim, que agora estão chegando aí, né? Aqui em Cuiabá, o francês está sendo também já, está aumentando a procura, né? Por causa dessa interação com os haitianos, né? É verdade. Então, isso para eu conhecer o idioma, para eu aprender, esse é o que ele começou assim. Mas as pessoas hoje, elas buscam mais. Eu quero aprender o idioma, mas eu não quero só ir para a escola e aprender gramática e o verbo to be, que a gente odeia o verbo to be, né? Eles querem, a gente combina. Então, eu posso fazer curso de idiomas combinado com aula de yoga, por exemplo. Aí eu vou ter lá, flexione a barriga. Na aula, na sala de aula, eu não vou aprender isso, mas na aula de yoga eu vou aprender. Ou com pintura. Um instrumento musical, por exemplo, a pessoa pode também conciliar. Sim, com instrumento musical, com esporte, com arte, pintura, fotografia, jornalismo. A gente ouve muito falar, inclusive, lá fora, que existe uma valorização muito grande, por exemplo, para quem é um bom esportista, é um expert na sua área, né? Sei lá, joga muito bem o futebol, né? Ou toca muito bem um instrumento musical. Isso no Brasil está crescendo bastante, mas às vezes a gente ouve falar isso, que existe uma valorização, as pessoas conseguem até bolsas, né? É verdade. Como é que essa questão de bolsas, a pessoa, ela pode pleitear? Existem bolsas oferecidas para que barateie esse intercâmbio, por exemplo? Sim, tem alguns países, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, eles dão vagas para os outros países que eles acham que eles precisam ajudar e a gente aceita, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem um programa que é o governo que subsidia e a gente paga muito pouco por um programa de high school. Aí o aluno tem que ser top, não pode ter reprovado, tem que ter nota boa e aí ele vai pagar... E o aluno também, né? Isso, justamente. Mas ele vai pagar, assim, metade do intercâmbio que um aluno normal pagaria para poder ir, então isso é muito bom. Mas se eu tenho um talento, eu jogo bola, assim, ou eu canto lindo, as escolas oferecem bolsa, assim. Integral, né? É bem legal. Olha, gente, que bacana isso, viu? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Porque, inclusive, você já visitou aí mais de 40 países, né? Como é que foi você, você parece ser tão novinha, com que idade que você começou a fazer esses intercâmbios, Magali? Eu comecei, pois é, eu comecei meio tarde, mas foi bom. Eu fui com 23 anos, primeiro eu saí de Cuiabá para ir para São Paulo, para fazer uma pós-graduação. Aí a minha mãe já falou, ai, minha filha, você vai para São Paulo, parecia que já era outro mundo, né? Aí eu fiquei lá dois anos, para terminar a minha pós eu tinha que falar inglês fluente, que era comércio exterior. Aí eu fiz a minha pós, uns módulos, tranquei e fui estudar. Eu fui para a Irlanda e fiquei lá o período de um ano, que é, fiquei em Dublin, na Irlanda, tem bastante brasileiro. Foi a minha primeira experiência internacional sozinha. Foi ótimo. E você se conhece mais como pessoa e você descobre realmente o que você gosta, o que é importante para você, porque nesse tempo você está com você mesmo e você percebe que lá fora as pessoas são menos vaidosas e eles te valorizam mais como o que você é, o que você gosta, não importa onde você estudou, a casa que você mora, o carro que você tem, né? Quem é você? É isso que eu quero saber, isso é muito bom. Que bacana. Então eu fui para a Irlanda, aprendi o inglês. O inglês abriu as minhas portas tudo. A minha vida mudou. E por um lado positivo, eu tive muitas oportunidades. Aí uma delas foi trabalhar numa companhia marítima, seis estrelas, americana, que é um navio. É um navio luxuoso e faz, ele faz, é o Worldwide, que ele é no mundo todo. Então eu conheci 42 países que eu conto assim, que eu desci, tomei um café, conheci, vi, tirei uma foto. Os que a gente só passa no navio e não desce, aí eu não contei. Não vale. Então o navio me permitiu isso, eu trabalhei um ano e meio nessa empresa. E aí eu conheci o Roland, que é meu companheiro, ele está aqui comigo. Você o trouxe da Áustria, né, para Cuiabá. Ele veio para cá. E aí eu fui fazer um outro intercâmbio, porque quando o bichinho te pica, você quer mais. Aí eu fui fazer um outro intercâmbio para a Áustria, para que eu pudesse aprender o alemão, que é a língua dele, né. E eu tenho que conversar com a minha sogra, eu tenho que me defender. Não, imagina. Mas é porque eu sempre tive vontade de aprender o alemão, desde que eu era criança. E aí uma tia minha falou assim, filha, aprende o inglês, depois você aprende o alemão. Vai ficar mais fácil. É difícil, mesmo assim. É, né. O alemão... Todo mundo acha que são línguas parecidas, né, mas são... É diferente. São estruturas diferentes, né. É. Então eu aprendi o alemão. Além do aprendizado, de autoconhecimento que você disse, né. Que tipo de aprendizado as pessoas podem conseguir, podem obter numa experiência de um intercâmbio como essa? De você ver uma cultura diferente, de você conviver com pessoas que têm uma outra visão de mundo. O que você acha, assim, que você traz como um legado quando você faz uma experiência dessa? Aí a própria experiência já é o uau. Porque você vai ver como as pessoas vivem tão diferentes. Tudo gente, igual nós. Todo mundo quer a mesma coisa. Quer casar, ter filhos, ser feliz. É isso que as pessoas querem. Então você vê num outro país como as pessoas são organizadas aqui. Quais são as profissões que têm que são tão diferentes. As pessoas comem na rua, eles sentam no parque, os executivos de terno, tudo estão sentados no parque, comendo um sanduíche na hora do almoço. Ninguém olha feio pra eles. Por que eles estão fazendo isso? Porque, né. Eu como, você come também? Oi. Né. Tô aqui aproveitando, vendo os passarinhos. Que maravilha. Isso é muito bom. A questão da honestidade é diferente. O ônibus para, todas as portas abrem. Não tem cobrador. E aí você entra e fica procurando, cadê o cobrador? Como que eu vou comprar minha passagem? E você vai parar no próximo ponto, tem lá uma máquina e se você não tem a sua passagem, você vai comprar. Porque todo mundo faz. Esse senso de responsabilidade com o meio onde você tá, ele não precisa ser explicado. Você percebe e você faz. Aprende, né. Mesmo que aqui você não tenha, ai no Brasil não é assim. Você pensa na hora. Não ia dar certo. Lá não ia dar certo. Infelizmente, né. Mas você faz isso lá. Isso, você fazendo isso lá, já te faz uma pessoa diferente. Vê isso diferente. Você volta e pensa, puxa, a gente podia fazer aqui. E traz ideias. Que bacana, Magalhães. Eu acho que, assim, a gente trouxe aqui uma série de informações tão legais. Eu acho que muita gente certamente agora vai querer detalhes, né? É verdade. Então, vamos passar aí os contatos de vocês para quem quiser saber mais detalhes sobre os intercâmbios? Sim, claro. Nós estamos no Shopping 3 Américas, no Piso Térreo. E o nosso telefone é o 3627, 6267. E nós ficamos lá de segunda a sábado, das 10h às 10h. O nosso propósito não é vender intercâmbio. O nosso, a ideia é te ajudar a tomar a decisão correta para que o seu investimento seja válido e que seja a melhor opção para você. Às vezes a pessoa, ela quer, mas ela não sabe nem para onde começar, né? O que fazer, para onde ir, quanto de dinheiro guardar. Uma ideia, vamos falar então já aqui. Qual seria a mensalidade mais barata para a pessoa se programar para fazer o intercâmbio, nem que seja daqui a dois anos? Olha, vai depender muito do produto que a gente vai adquirir. Mas hoje o programa que eu tenho mais em conta, incrível, é um programa que o governo americano, ele ajuda, ele dá umas vagas, né? Para os países, nós temos algumas vagas por ano, que é o programa de Au Pair, que é para você ser babysitter nos Estados Unidos. Esse é incrível, você fica um ano nos Estados Unidos, na casa de uma família, tem alimentação, tem uma bolsa de estudos, que é para você estudar também. Você tem um salário em dólar por semana, e o seu investimento aqui é só você fazer a inscrição no projeto. Ele fica R$ 795,00, então não é nada, e você faz em 10 vezes sem juros. E quando a família te escolhe, porque tem todo o perfil da candidata e tal, né? Você vai morar na casa de uma pessoa, tem que ser muito sério. Aí quando a família te escolhe, você paga uma taxa de R$ 660,00. Então não é nada. Muito bom. Teve gente que fez intercâmbio, teve oportunidade de trabalho e já ficou para fora? Isso acontece? Sim, eu tenho amigos meus dessa minha época de Dublin, que eles ficaram, um deles conseguiu um emprego na Google, ele atende, ele é suporte do Google na Irlanda, para brasileiros. E ele fica lá, ele ficou. Mas é legalmente. O recado está dado, né? O que você diria, então, para a gente finalizar aqui, para as pessoas que têm um desejo de falar, nunca vou conseguir, e aí? Não, para com isso. Nós temos muitas oportunidades, é bem mais fácil do que você pensa, e tem condições de parcelamento incríveis, que de repente agora esse ano não dá, mas daqui a dois anos dá. Tem a vaquinha, que é um que a gente tem, que você consegue juntar dinheiro, pede ajuda para a família, não me dá presente de Natal, não me ajuda com o meu intercâmbio. Olha só. Tem a vaquinha também, mas não perde oportunidade, a nossa vida é tão curta. A gente pode fazer esse tempo melhor, mais produtivo. Com certeza. Boas ideias. Obrigada, Magali. Oi, é o que agradeço. Nós conversamos hoje com Magali Carvalho, ela é sócia da franquia Experimento de Intercâmbios. Eles têm ofertas de intercâmbios para 20 países, então se você aí, de repente, tem um sonho que você não realizou, ou você sonha que o seu filho vai fazer um intercâmbio, então ela trouxe aqui inúmeras situações, facilidades, é possível, pode se programar, pode conseguir bolsa, então quem sabe? É um sonho, a gente tem que correr atrás de sonhos, a gente realizar sonhos e às vezes até isso ajuda também, a gente a ver a nossa realidade tão dura aqui no Brasil de forma diferente, como ela mesma contou, que viu aí passeando por outros países, por mais de 40 países. Então fica aí a dica para você sobre intercâmbio, vamos repetir o telefone, é o 3627-6267, a Experimento está lá no Shopping Três Américas, ajude a compartilhar essa entrevista, mande para aquela pessoa que você sabe que tem vontade, que tem ideia, que de repente tem um filho, manda a entrevista aí, nós estamos no site RD News, também temos no canal do YouTube e aqui pelo Facebook. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.